Olá e bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vou mostrar-te as compras que fui fazer à macro para o meu YouTube. Há bastante tempo que eu faço assim pontualmente compras na macro porque temos o cartão para poder entrar lá. Há, habituei-me mais a ir à macro durante o tempo da pandemia e principalmente do confinamento em que fizemos mesmo a maioria das nossas compras de supermercado lá porque não havia tantas filas, não havia tanta confusão e conseguíamos mais facilmente ter acesso aos produtos. E a verdade é que hoje em dia, apesar de ainda ser necessário nós termos que ter o cartão para poder fazer as compras na macro e o cartão depende de termos o número de contribuinte de empresa ou então se formos profissionais liberais, se não me engano também é possível. Mas a verdade é que hoje em dia, por exemplo, há empresas que fazem as compras lá por nós e que depois vão fazer a entrega à casa e nesse sentido não é necessário termos um número de contribuinte ou não é necessário termos o cartão para podermos lá fazer as compras. Há, por exemplo, a 360 Hiper que funciona assim. Se compensam as compras na macro? Eu penso que depende um pouco daquilo que nós pretendemos comprar, do tipo de artigos que queremos e a fazer as compras na macro temos que ter bastante atenção a duas coisas. Primeiro, aos preços dos produtos que nós queremos comprar cá fora, ou seja, convém ter uma noção dos valores que se praticam nos supermercados habituais para irmos lá fazer as compras e perceber realmente se compensam ou não aqueles produtos. e depois temos sempre que ter bastante atenção à etiqueta que cada produto tem porque nós temos sempre o valor sem IVA, porque a ideia será aquilo é para profissionais que depois vão revender aqueles produtos ou vão utilizar nas suas empresas mas depois temos sempre o valor com IVA em baixo e é aquele valor mais pequenino que a nós consumidores finais nos interessa porque é isso que nós vamos pagar é esse o valor que nos vai custar aquele produto então temos de estar sempre bastante atentos, nunca nos deixarmos levar pelo valor sem IVA pensar sempre que depois em baixo temos um preço mais pequenino que aí sim temos o IVA para percebermos realmente se vale a pena ou não comprar alguns produtos lá. Por exemplo, eu ia na minha lista de compras, eu ia comprar atum daquelas latas maiorzinhas que eu costumo comprar, estava com curiosidade para ver se realmente valia a pena comprar lá e depois de comparar os preços das latas que lá tinham percebi que não, que não fazia sentido que não valia a pena comprar. Por outro lado, por exemplo, as embalagens de Silite Bang que eu gosto tanto ficando sempre à procura em promoção nos supermercados que eu costumo ir estavam lá a um preço mais em conta do que quando estão cá fora em promoção quando estão nos outros supermercados em promoção portanto, é sempre uma questão do tipo de produtos que nós necessitamos e de fazermos realmente uma boa comparação ou termos pelo menos uma noção de valores para podermos realmente perceber se são bons negócios ou não. Vou começar por te mostrar os congelados e os frescos então, o que eu trouxe lá? Trouxe salmão em posta congelado isto é, uma embalagem de 1kg também tinham, eles também têm sempre uma zona de peixe fresco mas mesmo assim compensava mais trazer o salmão congelado e nós cá em casa o salmão é dos peixes que nós gostamos mais gostamos muito do salmão grelhado mas eu também gosto bastante de fazer uma receita com salmão com massa, aquelas massas de glacinhos, a farfala e espinafres, misturar tudo com um pouco de natas fica bastante bom se ainda não tiveres visto a receita está no blog, eu deixo aqui assim em baixo o link mas depois fica também na descrição aqui do vídeo ora, de seguida trouxe também luas esta é uma embalagem de 800g e a ideia será a ideia será fazê-las depois estufadas com um molho de tomate que eu fiz há uns tempos essa receita e ficou realmente bastante boa ora, depois tenho ainda tenho assim umas guloseimas, digamos assim que nós passámos na secção dos congelados e não conseguimos resistir e então trouxemos estes aros de cebola é uma embalagem de 1kg e estes aros de cebola são para fazer fritos exatamente ora, depois tenho também mais outra assim de ludice esta é boa, por exemplo para quando nós temos amigos cá em casa fazer como entrada temos estes sticks de mozarella é também uma embalagem de 1kg e é assim uma das coisas que nós gostamos todos muito são estes sticks com o queijinho derretido lá dentro ora depois tenho mini pizzas as mini pizzas normalmente são algo que eu costumo ter cá em casa quando há festas de aniversário não será para isso será para eu experimentar fazer uma receita para o Halloween para comemorar o Halloween para depois colocar no blog tinha já andado à procura no Lidl e também fui ao Aldi se não me engano quando precisa de comprar assim uma coisa pequenina fui lá ver e eles não tinham não sei se estão assim sem stock mas já que estava na macro e tinham e tinham as mini pizzas trouxe porque eu quero mesmo experimentar fazer aquela receita ora depois tenho ainda e agora já em termos de carne tenho ainda aqui coxa de peru esta é uma embalagem de 1kg e 300 e a ideia será para fazer este peru o mais provável é no forno que eu gosto muito de receitas de forno depois continuando no peru tenho perna de peru trouxe duas embalagens destas entretanto já as congelei trouxe duas embalagens esta tem 2,5kg e mais uma vez será também para fazer no forno eu gosto mesmo muito de receitas no forno porque são super práticas é só preparar a carne colocá-la no forno e pronto e esperar que esteja pronto a seguir tenho mais tem entrecosto de porco aqui já está dentro do saquinho de plástico e já foi para congelar esta embalagem tem 1,4kg e mais uma vez é para tentar é para ir para o forno porque realmente é o mais prático que nós cá em casa gostamos de recorrer depois trouxe também aqui uma pá com osso de porco também já está dentro da embalagem de plástico e esta aqui tem 3,5kg 3,5kg dá sempre para fazer a refeição para aquele dia e depois para aproveitar sobras para outros dias que é uma das coisas que eu gosto mais de fazer é conseguir aproveitar quando faço uma refeição conseguir depois aproveitar para refeições nos dias seguintes que nesta nossa vida assim a correr é muito mais prático e também será mais económico nós conseguirmos rentabilizar as refeições que fazemos depois tenho aqui a habitual caixa de hambúrgueres que nós costumamos comprar sempre lá na macro eu já não tinha nenhum hambúrgueres destes estes hambúrgueres são bastante bons são muito rápidos de preparar é só mesmo colocar na frigideira quase nem é preciso acrescentar gordura aliás eu não acrescento gordura nenhuma e eles ficam cozinhados muito rapidamente e são saborosos esta embalagem traz 42 hambúrgueres e cada hambúrguer terá a volta de 100g mais ou menos portanto temos hambúrgueres aqui para algum tempo e depois porque a comida principal digamos assim ou a carne principal que nós comemos cá em casa são frangos trouxe alguns frangos como ultimamente os frangos são todos muito pequeninos quase que parecem frangos da guia trouxe esta embalagem de 4 unidades de frango inteiro 100ml que terá 5,70€ 5,70€ 5,70€ não 5kg 5,70€ de peso e depois trouxe ainda trouxe ainda mais uma embalagem com 2 unidades de frango também inteiro este neste caso traz miúdos e esta embalagem é de 2,6kg e a ideia será para fazer uns quantos frangos assados no forno mas depois também eu gosto muito de fazer o frango no tacho com cerveja e com sopa de cebola que também é uma daquelas receitas assim mais fáceis eu acho que não há que é só colocar a cerveja é só colocar a cebola colocamos lá o frango cortado em pedaços e está feito uma dica de poupança é que se quiseres ou se encontrares o frango inteiro a um bom preço podes por exemplo comprar um pouco em maior quantidade e depois podes em casa se tiveres tempo se tiveres jeito ou se tiveres alguém que o saiba fazer arranjar o frango e por exemplo separar e dividir por pernas por asas eventualmente tirar os peitos e conseguir fazer bifinhos porque fica muito mais em conta e tendo em conta que as aves no geral o preço disparou nos últimos tempos está tudo caríssimo eu se não me engano vi no Lidl que é onde eu costumo fazer as compras de carne coxas a 5 euros ou havia outras embalagens a 7 portanto o preço realmente das aves disparou e eventualmente poderíamos conseguir ou poderás conseguir poupar ao fazer esse esse tipo de arranjo da carne se o souberes fazer e mais uma vez se tiveres tempo porque às vezes nem sempre nós temos tempo para isso poderá ser uma boa solução trouxe também algo que nós trazemos sempre quando vamos à macro porque aqui a glutice cá em casa é grande apesar de nós tentarmos manter a linha então trouxe esta embalagem de chantilly ou seja de natas batidas com açúcar estas natas são mesmo muito muito boas ficam riginhas são bastante são bastante saborosas e então sempre que nós lá vamos trazemos esta embalagem vai ficando no frigorífico não comemos assim tudo de uma vez vamos consumindo devagarinho mas que realmente que são muito boas estas da marca da Rennie Picot são realmente ora da seguida tenho aqui uma embalagem de vaqueiro eu costumo comprar a vaqueiro na macro porque normalmente o preço lá é um pouco mais em conta aliás havia realmente uma grande diferença eu tinha-me apercebido que havia uma grande diferença na vaqueiro para os outros supermercados em relação ao preço da macro e eu andava um pouco a adiar a compra da vaqueira estava a precisar mas a embalagem estava assim perto do fim eu andava a adiá-la porque queria eventualmente ir fazer esta compra à macro cheguei à macro e apercebi-me que realmente que entre tanta diferença quase que não é nenhuma a vaqueiro está caríssima continua tanto na macro e nos outros supermercados em conversa com uma seguidora no Instagram acho que vou seguir o conselho dela e experimentar as marcas de vaqueiro de margarina de mesmo marcas próprias de supermercado ela disse-me que gosta bastante tanto a do Pingo Doce como de outros supermercados portanto eventualmente hei de experimentar porque a diferença ainda é grande como fui à macro estava lá e estava a precisar da vaqueiro trouxe esta mas acho que as próximas vão ser mesmo de marca branca dos supermercados entretanto já volto vou arrumar as compras continuando a mostrar as compras na macro dei uma vista de olhos à zona dos vegetais e das frutas e não achei que tivesse assim muito mais em conta apesar de durante algum tempo por exemplo era lá que eu comprava a courgette porque realmente havia uma grande diferença para os preços do supermercado no entanto trouxe-me mirtilos que todos nós gostamos muito principalmente eu já devem ter percebido pelo nome do canal e normalmente lá na macro estão sempre bastante mais em conta do que nos outros supermercados e tenho aqui também maçã uma embalagem de maçã Royal Gala esta embalagem é de 2 kg e eu costumo comprar ou faço um esforço por comprar a fruta sempre na feira no entanto eu quero fazer este fim de semana uma tarte de maçã é a tarte de maçã americana porque vou ter uns amigos cá em casa para jantar no sábado e quero fazer a tarte antes de ir à feira portanto precisava de maçãs estava lá na macro vieram estas maçãzinhas bonitas e vermelhinhas ora bem depois tenho aqui um lápis de pasteleiro este é de chocolate continuando a pensar no Halloween e nas receitas que eu quero fazer para depois colocar no blog quero fazer algo assim de decorativo com este com este lápis e eu não tinha vi assim por alto nos supermercados e procurei no continente principalmente que achei que lá iria encontrar e pareceu-me que o preço era mais caro lá do que depois eu encontrei na macro portanto veio aqui este lápis de chocolate ora depois trouxe duas embalagens destas tostas que é Fincrisp e que são as minhas tostas favoritas porque são muito muito estaladiças tem um alto teor de fibra e são realmente muito saborosas e eu descobri-as na macro eu sei que depois há noutros supermercados se não me engano há no continente mas é lá que eu costumo comprá-las depois tenho chá nós gostamos muito de chá temos sempre chá feito e este Hamad Tea é uma marca de chá bastante boa e estas caixinhas normalmente eu só consigo encontrar mesmo na macro eu sei que a marca há em alguns supermercados há por exemplo no Auchan que eu já vi lá e já comprei também mas esta caixa em particular que traz maçã traz saquinhos também de pêssego de morango e de limão só mesmo lá na macro é que eu tenho conseguido encontrar então sempre que lá vou vou trazendo para repor o estoque do que nós vamos gastando trouxe ainda para ajudar-me a dormir este chá da Lipton que é as noites tranquilas que é o meu chá habitual mas que lá mesmo sem estar em desconto estava mais em conta do que normalmente nós conseguimos encontrar aqui nos supermercados então trouxe quatro caixinhas porque é realmente algo que eu estou sempre a consumir porque todas as noites bebo este chá depois veio ainda também a gelatina de morango light da Mikau esta embalagem traz quatro saquetas de de 62 gramas ou seja é o equivalente a dois a dois saquinhos de de uma gelatina normal daqueles pacotes normais portanto fica bastante mais em conta estas embalagens assim não havia de ananás só havia tutti frutti e o outro sabor que nós consumimos cá em casa é ananás portanto só trouxe gelatina de morango depois veio também aqui duas embalagens de 12 ovos XL os ovos estão bastante caros eu acho e mesmo que eu posso eu opto por comprar XL podia comprar L mesmo assim continuam bastante caros e em todos os supermercados aqui da zona meia dúzia de ovos XL estão a 1,89 e então vi lá na macro fiz a a diferença de preços pareceu-me que estes eram mais em conta trouxe duas embalagens porque nós gastamos mesmo muitos ovos seja ovos mexidos seja ovo cozido realmente consumimos bastante ora depois trouxe aqui algo que eu antes conseguia encontrar no Aldi e há uns tempos que eu não vejo entretanto podem ter mudado de fornecedor ou algo assim mas eu realmente não tenho encontrado que é este pão pita que traz 6 pãezinhos esta embalagem traz 6 pãezinhos pita e este pão combina bastante bem com aquela carne de kebab que eu costumo comprar exatamente no Aldi e que em nome de passado eu vos mostrei no vídeo de compras de setembro e então a ideia será depois passar pelo Aldi e ir lá buscar mais uma embalagem daquele kebab para depois usarmos aqui com o pão pita ora depois tenho aqui duas embalagens destes rolls da Bimbo eu o mês passado tinha mostrado que tinha comprado para experimentar para ver se poderia ser mais um lanche mais uma hipótese de lanche sem ser as bolachas como até há pouco tempo era quase sempre a solução para os miúdos levarem para a escola e a verdade é que os miúdos adoraram a ideia eu costumo pôr uma fatia de fiambre uma fatia de queijo alface faço um rolinho com aquilo e eles adoram tanto a Sara como o Miguel gostaram mesmo bastante da ideia portanto trouxe mais duas embalagens eles têm levado uma vez por semana ainda vão durar durante algum tempo e depois continuando nos wraps trouxe aquilo que é bastante habitual nosso comprar na macro que são estas embalagens de wraps assim um pouco maiores o diâmetro destes wraps são cerca de 30 cm portanto não é muito fácil nós conseguirmos encontrar wraps assim com este diâmetro nos outros supermercados às vezes no alde eles têm mas não é um produto fixo que tenham sempre e este aqui é de multigrain ou seja é de vários grãos e é bastante saboroso e nós gostamos de vez em quando de fazer ou com frango ou com salmão eu principalmente gosto muito de fazer o wrap com salmão fumado portanto é para as nossas refeições mais ligeiras depois tenho também aqui cebola frita esta é uma embalagem de 500 gramas eu até há pouco tempo achava que nós não conseguimos nos supermercados porque estava não tão atenta a encontrar mas já sei e já vi que tanto no alde como no lido também vendem mas são embalagens um pouco mais pequenas e a verdade é que eu entretanto me habituei a comprar lá na macro esta embalagem e gostamos também não é uma coisa que nós utilizemos assim muito mas gostamos tanto quando fazemos os cachorros quentes como às vezes até para colocar por cima das saladas para dar assim um crunchzinho diferente às saladas que nós fazemos e por falar em saladas trouxe também croutons estes são da Rialto e estes têm azeite têm alho e têm salsa eu sei que há outras variedades mas este é aquela que nós gostamos mais não são fritas portanto estes croutons não são croutons fritos são tostados e realmente são bastante bons também às vezes colocamos por cima assim da salada para dar o tal crunch o crocante da salada para dar um sabor diferente mas nós não temos feito muito mas por exemplo também é possível fazer os croutons na ActiFry ou eventualmente numa airfryer se tiveres e podes encontrar a receita no blog eu deixo depois aqui também em baixo a descrição se quiseres ver se tiveres curiosidade para ver como é que é feito depois trouxe maionese esta maionese é da Paladín e esta embalagem é de 900 ml e é algo que realmente fica bastante mais em conta lá na macro do que nos outros sítios além de que nós não encontramos com tanta facilidade estas embalagens assim maiores noutros sítios nós não usamos assim muita maionese mas por exemplo nos wraps é uma coisa que nós colocamos e a verdade é que esta embalagem dura bastante se for sempre conservada no frigorífico trouxe duas uma adir para a arrecadação a outra vai para o frigorífico tenho ainda também cogumelos trouxe duas embalagens destes cogumelos laminados eu há algum tempo atrás optava mais por cozinhar assim com estas quantidades mas a verdade é que depois depende muito do tipo de pratos que estamos a fazer e da quantidade que queremos e às vezes estas embalagens podem ser um pouco grandes então tenho também comprado das embalagens de cogumelos mais pequenas e estas aí gosto de comprar no livro mas estas dão sempre jeito de ter portanto trouxe duas só de laminados às vezes também compro dos inteiros esta vez vieram só estes e por fim tenho para te mostrar aqui o arroz basmati este é extra longo e estive a comparar eu tinha alguma curiosidade porque sei que na macro nós conseguimos encontrar sacos de arroz por exemplo de 5 kg e tinha alguma curiosidade em perceber se compensaria ou não trazer esse saco a verdade é que não que ficava mais caro ao quilo mas vendo o valor desta embalagem que se não me engano foi 1,88 já com o IVA a verdade é que está um pouquinho a verdade é que está um pouquinho mais em conta do que o arroz nos outros supermercados eu sei que quando estão em promoção nós conseguimos encontrar ou pelo menos eu tenho encontrado a 1,89 e já é um preço que eu acho caríssimo testando na macro e não estando a pensar em ir fazer assim uma grande volta pelos outros supermercados este mês porque não preciso então resolvi trazer e em vez de trazer só 1 kg obviamente trouxe uma embalagem com 12 embalagens com 12 pacotes isto porquê? porque primeiro consigo ter espaço para armazenar o que é importante nós não vamos estar a comprar em demasiada quantidade se depois chegamos a casa e não temos espaço para os arrumar mas depois também porque o arroz é uma coisa que não se estraga e que nós aqui em casa consumimos mesmo com bastante frequência portanto durante uns tempos não vou precisar de comprar arroz e tenho aqui ainda algumas embalagens e estas foram as compras para o mês de outubro este mês não tenho assim uma lista muito muito grande de produtos para comprar e ainda bem são sempre precisas algumas coisas mas não é assim em grande quantidade e então optei por não mostrar as compras de todos os supermercados porque são assim coisas pequenas e pontuais em que tenho que ir ou ao Pinho Doce comprar uma coisinha ou ao Lidl e aí aproveito com a minha compra semanal e então por isso só te mostrei as compras que fiz na macro já me segues no Instagram se quiseres um pouco de conteúdo extra em que por exemplo podes ver ideias de deimentas semanais as receitas que eu vou publicando segue-me no Instagram para ter acesso a esse conteúdo espero que tenhas gostado do vídeo e se sim não te esqueças faz um like deixa um comentário para eu saber a tua opinião e se ainda não o fizeste subscreve o canal e carrega na campainha para ativares todas as notificações e seres a primeira a saber quando sai um novo vídeo obrigada pela tua companhia e até à próxima beijinhos outras as notificações kanske eu deixei